A mãe olha o vestido favorito da filha, arruma a cama como se ela fosse chegar a qualquer momento. Uma espera dolorosa que já passa dos dois meses. Eu venho para esperar ela voltar. Eu tenho esperança que toda vez que eu arrumo essa cama, que eu abro o guarda-roupa e vejo as roupas dela lá dentro, eu quero ter essa certeza toda vez que ela vai voltar. Para mim é uma tortura entrar aqui dentro e não ver ela deitada, bem que... Os cartazes com fotos de Alícia Marques, uma jovem trans de 18 anos, com nome de registro de Edmar Gustavo Marques Pereira, já foram colocados em vários lugares. O desaparecimento já foi comunicado à polícia. A angústia pela falta de respostas sobre o que aconteceu, dilacera o coração da família. Nós éramos muito amigas. Não tinha um dia que uma não estava, a outra não estava junto. Se fosse no mercado, comprar uma balinha, ou o que seja. A gente nunca brigou, a gente não tem essa desunião de irmão. A gente não sabe o que é brigar. As coisas da Alícia permanecem aqui no quarto à espera dela. As roupas, como a gente pode observar, inclusive ela não levou nenhuma no dia do desaparecimento. Ela se vestiu como se fosse sair com amigos e a única coisa que levou foi o documento de identidade. Isso foi no dia 12 de fevereiro. Já são mais de 70 dias sem nenhum tipo de notícia. Nenhuma pista, ninguém me falou nada, não sei se o processo dela está em andamento, se alguém já achou alguma coisa, se tem coisa diferente, porque eu não sei de nada. A única coisa que eu sei até hoje é que o meu filho saiu e não voltou mais. E a polícia civil, não dá atenção para o caso? Não, não está dando atenção, pelo menos no meu caso, não. A senhora falou que queria só que essas autoridades se colocassem no lugar de uma mãe. Uma vez, por um dia, porque eu não desejo isso para ninguém. Mas só que um dia, porque ele não foi uma roupa que sumiu. É meu filho que sumiu. É meu filho, é minha vida, é metade de mim que está sumido, que eu não sei o que aconteceu. Fabrícia diz que não consegue empenho da polícia civil, também não teve ajuda do Ministério Público. Há 15 dias, ela colheu o DNA na Polícia Técnica Científica para ajudar na identificação, caso apareça alguma pista. Não coloca fim na história, porque não tem corpo, não tem uma pista que ele está morto, não tem uma pista que ele está vivo. Ninguém viu ele, ninguém sabe dele, ninguém sabe de nada. A Alícia, segundo a família, não tinha envolvimento com drogas, nunca ficou longe de casa sem telefonar e também não tinha namorado ou relacionamento que pudesse justificar o sumiço. Por isso, o apelo é para que as autoridades se empenhem na conclusão do caso e que quem tiver alguma pista avise a polícia. Eu espero que as pessoas tenham mais piedade, porque não é um ser humano, não é um animal, não é uma roupa, não é nada. É um ser humano. Dependente do que ela for, deixa de ser, é um ser humano. Eu só quero que ela apareça. Para me poder dar um abraço, um beijo, um cheiro naquele cabelo vermelho e falar assim, quanto eu te amo. Então, eu vou fazer um abraço.